Fala aí pessoal, o que que fala é o João Gabriel, bem vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou mostrar como botar o skin de Youtube no seu Minecraft Pocket Edition. Primeiro, você vai no PlayStory, e baixa esse aplicativo aqui, Skin Stealing for Minecraft, com internet celular, aperte no botão abrir, e eu vou fazer um exemplo aqui, eu quero uma skin Vinicius 13, aperta skill, e to know, pra colocar no seu Minecraft, se você apertar em upskins, e botar mcps1 no android, aperta ok, e aperta change, Então é isso, valeu, e até o próximo vídeo.